O meu nome é Daliane Ribeiro, sou jornalista, nascida em Sorocaba. Eu sou alguém que acredita na mudança do mundo através da transformação das pessoas. Ser feliz, pra mim, é você se sentir plenamente conectado ao universo. Mas, na verdade, ser feliz é você saber o que você está fazendo nesse planeta. A verdade é essa. Não tem como você ser feliz se você não sabe pra onde ir, o que você quer fazer, ou se tem algo te incomodando, ou se você está sofrendo por algum motivo. Hoje é mais um dia em que eu dou mais um passo. Porque eu estou dando mais um passo dentro da minha missão, a qual eu me coloquei desde o acidente. Essa missão é ajudar as pessoas a mudarem a ótica dos problemas. Mostrar que situações que todo mundo vivencia, né, perda de um ente querido, uma doença grave, uma ruptura com quem você achava que podia ser o amor da sua vida, ou até mesmo uma experiência de quase-morte, como aconteceu comigo, tudo isso depende da ótica que você dá, da forma de ver. Eu acredito que a dor seja inevitável, agora o sofrimento é escolha nossa. Pra gente mudar a forma de ver e não sofrer, é a gente ter fé e acreditar que aquilo está vindo pra algo melhor, ou que as coisas simplesmente acontecem naturalmente. E aí Amém.